Olha, na última reportagem da série Nos Trilhos do Cerrado, de Goiânia, Brasília, a nossa equipe foi a campo para saber qual a viagem que vale mais a pena entre as duas capitais, de carro, ônibus ou avião. Para fazer essa conta é preciso colocar tudo no papel, gasolina, pedágio, passagens, o tempo perdido no aeroporto, tudo isso pesa no final. E o resultado você vai ver agora com o repórter Paulo Henrique Santos e o cinegrafista André Lacerda. São cerca de 200 quilômetros que separam Goiânia e Brasília. Hoje é possível fazer esse trajeto de duas maneiras, por estradas na malha rodoviária ou voando com transporte aéreo. Mas qual é a melhor forma de se deslocar entre as duas cidades? É isso que vamos saber a partir de agora. Primeiro, a viagem de carro. O nosso ponto de partida vai ser na Praça Universitária, aqui em Goiânia. Vocês podem ver agora, 11 horas e 30 minutos, a hora de partida. E olha só, o tanque do carro está cheio, a gente abasteceu com gasolina e o odômetro também está zerado. Tudo isso para a gente saber exatamente quanto custa e quanto tempo leva viajar de carro para Brasília. É isso que a gente vai saber agora. Vamos lá? De trevo a trevo, são 205 quilômetros de rodovia duplicada, bem sinalizada e conservada. Mas tudo isso tem um preço. São dois pedágios. Um em Goiânia e outro em Alexânia. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Quanto que é? 4,90. 4,90? O limite de velocidade é de 110 quilômetros por hora, com várias reduções nos perímetros urbanos da rodovia. São 2 horas e 30 minutos. A gente estacionou o carro aqui no Eixo Monumental de Brasília. A gente está a poucos metros do Congresso, também da rodoviária aqui da cidade. Agora é preciso fazer as contas para saber quanto é que custa essa viagem. Então vamos lá. Saímos de Goiânia 11,30 da manhã e chegamos em Brasília 2,30 da tarde. Ou seja, 3 horas de viagem. Gastamos R$ 61,17 de combustível. Mais dois pedágios de R$ 4,90 e R$ 3,60. Total da viagem R$ 69,67. Agora vamos comparar com o trajeto feito também pela rodovia, mas de ônibus. Nosso ponto de partida vai ser a rodoviária de Goiânia. O bilhete já está aqui na mão. Nosso ônibus sai ao meio-dia, mas por conta dos procedimentos, a gente chegou meia hora antes, ou seja, 11h30 da manhã. O embarque de ônibus é rápido e sem burocracia. O próprio motorista é quem recepciona os passageiros. A previsão de chegada em Brasília é às 15h30. Pouco depois de meio-dia, já estamos na estrada. Este ônibus faz a rota sem paradas, mas nem todos são assim. Agora são 3 horas e 40 minutos. A gente acabou de chegar aqui em Brasília. A viagem foi muito tranquila e o próximo passo é fazer as contas. Viajar de ônibus para Brasília só tem um custo, o da passagem. A nossa custou R$ 40,32 por pessoa. O tempo total de viagem foi de 3 horas e 40 minutos. O último meio de transporte é o aéreo. Nesse caso, fizemos o trajeto inverso. Brasília-Goiânia de avião. São 5h20 da tarde, nós estamos no aeroporto de Brasília. Nosso voo sai daqui às 7h05. O embarque é feito 40 minutos antes, ou seja, às 6h25. A gente chegou com uma hora de antecedência para ter tempo suficiente para despachar bagagem, passar pelo raio-x. E é justamente esse processo que a gente vai mostrar a partir de agora. A saga começa no balcão de check-in na hora de despachar a bagagem. Depois, é preciso passar pelo procedimento de segurança com os aparelhos de raio-x antes de entrar na sala de embarque. Olha só, foi importante a gente ter chegado com uma hora de antecedência, porque a gente levou mais ou menos uns 40 minutos para despachar a bagagem e passar pelo raio-x. Agora, a gente está na sala do embarque, que é uma zona segura do aeroporto. E aqui, olhando no painel, pelo menos até agora, nosso voo está no horário. Porém, comemoramos cedo demais. O embarque só começou com meia hora de atraso. O voo estava previsto para sair às 7h05 da noite, mas olha só, agora são 7h36. E só agora o avião está se movimentando. Finalmente decolamos. O voo é rápido, menos de 30 minutos. Depois de pousar, é só desembarcar e pegar a bagagem na esteira. 8 horas e 37 minutos, nós estamos aqui no desembarque do aeroporto de Goiânia. É uma distância muito curta, que separa as duas cidades, Brasília e Goiânia, para uma viagem tão longa. Hora das contas. A passagem de avião foi comprada com uma semana de antecedência. E custou incríveis R$ 768,00 por passageiro. Além disso, tivemos que pagar mais R$ 110,00 para despachar a bagagem. No total, a viagem custou R$ 878,00 e durou 3 horas e 20 minutos. Poderia ser mais rápido, se o voo não tivesse atrasado e não tivéssemos que despachar a mala. Na comparação, a viagem mais rápida entre Goiânia e Brasília atualmente é a de carro, que durou 3 horas. A mais barata, para uma pessoa, é a de ônibus, que custou R$ 40,00. Mas se a ideia for compartilhar o custo com mais pessoas, a viagem de carro também é a mais barata. Já que, dividindo por 5 pessoas, o custo cai para apenas R$ 14,00. Quando o trem de média velocidade entre Goiânia e Brasília sair do papel, teremos mais um modal na disputa. O ferroviário. A previsão é que a viagem dure em torno de uma hora e custe entre R$ 80,00 e R$ 100,00. Uma opção interessante para quem vive entre as duas metrópoles. O transporte de média velocidade por meio de trem seria um facilitador, em primeiro lugar, porque ele seria mais seguro, a viagem seria mais rápida, com menos consumo de combustível, com menores níveis de emissões. Então, há uma série de vantagens na implantação desse projeto. Que comparação legal, hein? Para quem que a gente tem que apresentar essa reportagem para o trem sair? Para o governo, né? Não é? A viagem de carro para Brasília tem um inconveniente, que é as diferenças de velocidade. Tem lombada de 40, 60, 80 e 110. Se distrai um pouquinho. Se distrai um pouquinho, vai ser multada. E essa viagem custaria... Essa conta aí? X. Vai custar X, X, Y, mais X. Que isso! Queدá-se! Que caba-se!